Olá, a ideia hoje é com pote de vidro e com adesivo da Litoarte, ideia aí pra decoração já de Natal. Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, meu nome é Meire e você tá no canal Meire Brentan. Pra primeira ideia vou utilizar esse potinho cestavado e vou utilizar também parafina lentilhada, ela já vem assim em floquinhos e pra esse potinho eu vou utilizar essa medida, o dobro do potinho. Vou colocar numa panela esmaltada, ela é própria pra isso, não uso pra mais nada. E vou levar pra derreter. Aqui minha parafina eu já derreti. Pego um pedacinho de cordão de algodão, molho na parafina, vou centralizar aqui no potinho e prender, segurar aqui com um pregador. Lembrando pessoal que se você tá assistindo, gostou da ideia e não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho pra receber as notificações, compartilhe esse vídeo que agora tá chegando a época mais gostosa do ano, então a gente já vai começar a vir com ideias de Natal. Também deixa aí seu like, seu joinha pra ajudar, comente, fale da onde você está assistindo e se você gostou dessa ideia. Então aqui deu direitinho a parafina, enchi o potinho, vou deixar ela esfriar, pode colocar um pouquinho na geladeira. Aqui com a parafina já seca, a minha vela então já está pronta, vou cortar o pavio, deixar do tamanho aqui mais adequado. E agora eu vou trabalhar com esses adesivos vinílicos da Litoarte, esse que eu vou utilizar é o VALN02. Vou escolher essas figuras de casinha, vou tirar aqui, é bem facinho, e colocar aqui sobre o pote. Vou fazer isso em todos os lados do potinho. Se por acaso sair errado, ficar dobrado, você pode retirar e colar novamente. Música E ficou assim. Já fiz então a colagem em todos os lados desse potinho, ele é bem bonito esse pote, é um pote sextavado. E aí depois que eu fiz isso, venho com um cordão dourado, faço um amarrado aqui na boca do pote, escolho o lado que eu quero que me sirva de frente. Fiz um amarradinho aqui com umas folhinhas verdes e uma pinha pequenininha que remete aí também ao Natal. Colo com a cola quente. E tá aí gente, essa é a primeira ideia, essa vela você pode utilizar normalmente. E aqui não tem perigo se esquentar o pote, porque aqui nesse momento a vela ela está seca, mas ela ainda está quente. E o adesivo ele aderiu perfeitamente aqui no vidro, não está soltando. Pra segunda ideia eu vou utilizar esse pote maior. Vou fazer uma marcação aqui com uma fita crepe. Pego um pouco da cola cascoresa, essa cola extra forte, vou passar aqui com o dedo mesmo nessa parte de cima do pote. E agora eu vou fazer um trabalho com glitter. Eu tenho aqui o glitter cor prateada, mas você também pode utilizar um glitter dourado aqui no meu caso. Como eu não tinha, então a gente vai utilizar o prateado mesmo. E vou jogando na parte que eu passei a cola, é um trabalho bem facinho, bem gostoso de fazer. Aqui ele ainda está molhado, mas eu já tiro a fita com cuidado. Dei uma limpada aqui no excesso de cola. E agora eu vou utilizar esse outro modelinho de adesivo vinílico, o modelo VALN001. Esse daqui ele tem desenhos de presépio. Posso deixar só assim. Mas aqui eu tirei a estrela cadente também e do outro lado uma arvorezinha, um coqueiro. E tá aí gente, já tá pronto o trabalho. Agora eu gosto sempre de utilizar sal grosso pra preencher os meus potes, mas se você não tiver, você pode utilizar uma areia branca ou pedrinhas também, pra dar uma certa altura. Pra esse potinho também utilizo a vela eletrônica, essa vela pequenininha. Então, o sal grosso aqui vai me dar, vai ajudar a dar altura pra ele ficar bem bonito e também dar uma visão bem bacana aí. Que ele fica branquinho aqui na parte de baixo. E tá aí gente, a segunda ideia também já está pronta. Então, essas duas ideias bem facinhas de fazer, gostosa de fazer, não tem muito trabalho. E é uma ideia aí pra você já ir pensando pra decoração do seu Natal. Espero que vocês gostem, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até a próxima.